e fala galera aqui quem tá falando eu da xr diretamente que da base secreta né então galera hoje é o seguinte né vamos falar aí ó como deixar sua xr mais braba beleza então assim né galera é eu não sou mecânico eu não entendo nada de mecânica mas assim a experiência que eu tive com a xr né de estar sempre mudando uma coisa ou outra na moto né cara porque pô quando a gente pega uma moto que que a gente quer né que a gente quer torque e velocidade final e muitas vezes é impossível ter as duas coisas né então o que acontece fui testando foi testando a moto é trocando carburador botando escapamento relação então essa configuração que eu vou passar pra vocês cara é a configuração que eu achei mais top entendeu onde eu tive torque beleza e consideravelmente velocidade final né não perdi não perdi potência e na velocidade final sempre mesmo ali na velocidade final cara ficava em quinta marcha de 80 né tava ali numa velocidade de 80 para passar ali para 110 cara muito torque tá entendendo então vou passar para vocês tá galera é primeiramente tá pessoal é eu não quero aqui que 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 passe como se eu fosse entendesse mais que mecânico não nunca vou entender mais mas é baseado na minha experiência tá pessoal como assim eu já troquei um fiz um monte de teste na na minha xr e cara essa foi a melhor configuração beleza então vamos comer começando pelo principal né e outra detalhe sem mexer no motor beleza não queria queria deixar o motor original não queria mexer no motor até mesmo que porra mexer no motor cara ia gastar uma grana fodida então preferir mexer nessas partes antes para ver o que que ia dar né e acabei que ter uma satisfação muito grande e não mexer no motor né beleza então vamos lá ó o que que eu fiz tá galera primeiramente é jogo de relação eu já tinha testado algumas relações né cara relação um pouco maior menor tal de a galera fala coloca relação de não sei que moto a coroa uma relaçãozinha menor na frente atrás tal uma coroa menor na atrás tal e fui testando só que nunca tava satisfeito até que eu cheguei assim ó nesse ponto tá galera é coroa atrás beleza coroa 46 dentes beleza pinhão 14 tá eu peguei uma uma coroa da coroa e peguei a relação ali da durag né da durag beleza peguei ali a coroa a coroa da durag o pinhão da durag beleza a corrente beleza a corrente beleza a corrente eu peguei uma kmc gold né peguei comprei uma corrente gold se vocês verem os vídeos aí anteriores vocês vão ver ali é o vídeo desse desse material beleza que eu comprei tá então beleza né troquei carburador beleza então ó coroa 46 pinhão 14 beleza e coloquei uma uma corrente com retentor beleza para não estourar né cara para as vezes tá fazendo uma viagem ou outra não correr o risco de estourar a corrente é mais caro é né pessoal mas eu não gosto de correr risco beleza e também quando você lubrifica essa corrente com retentor cara a lubrificação porra dura muito mais né beleza outra coisa carburador coloquei um carburador de guilhotina coloquei um carburador full pro né é 30 milímetros coloquei um carburador de 30 milímetros andei pesquisando dá para colocar de 28 também né mas eu coloquei a de 30 milímetros beleza é então a regulagem dela que acontece né pessoal a baixa eu tinha que para moto não morrer ficar dando aqueles totozinho ali no acelerador né mas assim em alta cara porra performance porra maneira né cara levei no mecânico para regular o carburador porra cara ficou top vai beber mais porra para caralho beleza na cidade que eu tava fazendo em média de 17 18 caminhos por litro na viagem ela chegou a fazer 22 né então você vai viajar porra legal 22 quilômetros tá bom né mas uma moto 200 cilindrada é muito bebe demais né pessoal se você quer economia né eu deixo original que economia deixa original beleza outra coisa que eu fiz também beleza então foi a coroa né o foi a coroa beleza foi o carburador beleza agora vamos lá vamos lá outra coisa que eu mudei ficou show cara cereja do bolo escapamento beleza coloquei um escapamento da da deixa eu me lembrar aqui meu deus coloquei o escapamento da viola racing vx você tem que adaptar porque esse escapamento para crf mas cara o motor da crf é igual da xr né cara tá entendendo então a única coisa que você vai ter que fazer ele adaptar ali onde coloca os parafusos para fixar o escapamento mas cara um bom mecânico um cara que gosta de trabalhar faz isso cara que fala não cara esse aqui não dá tal é porque o cara não gosta de trabalhar beleza levei no meu mecânico cara não cara só tem que adaptar aqui fazer uma adaptação tal e da boa cara se vocês olharem na minha moto tá lá o escapamentão rolando é porra legal beleza então procure um mecânico aí que que faça a parada para você beleza porque às vezes também o cara tem muita moto para fazer o cara não quer ficar fazendo adaptação né também tem isso também né então assim cara essas foram as principais mudanças que eu senti porra cara que a moto mudou da água para o vinho beleza a moto mudou da água para o vinho não adianta você trocar a relação e carburador indo trocar o escapamento então um conjunto beleza você vai sentir muito torque a moto vai ficar venenosa outra coisa também quando você bota o carburador ali beleza porra cara a aceleração fica cara fica uma manteiga às vezes a aceleração ele tá dura da moto tal é por causa do do carburador né cara que às vezes a molinha lá tem muita pressão e você precisa fazer força aqui por mais você trocar cabo às vezes em graxe lá tal não vai mudar tanto né agora com o carburador de guilhotina cara é uma delícia né pessoal beleza então só aí você já sente a diferença beleza tá então as foram as principais mudanças galera lembrando que eu não sou mecânico mas cara eu mexi demais na xr vou falar que eu gastei dinheiro para caralho na xr tá entendendo então para ficar nessa configuração que eu tô falando para vocês beleza eu gastei muito dinheiro mas vou te falar a configuração para mim no meu caso perfeita para xr que não quer mudar você não quer ali mexer no motor beleza cara você vai se satisfazer vai te dar uma satisfação vou te falar é grande beleza então galera essa daí meu mil de opinião beleza lembrando que não quero ter mais razão que ninguém é o que serviu para mim tá pessoal às vezes o que serviu para mim pode não servir para você mas espero ter ajudado tá vou deixar na descrição do link a configuração beleza às vezes você não assistiu todo 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 vídeo aí e daí então no final do vídeo aqui tô falando que vou deixar a configuração que eu deixei na minha moto ali para vocês verem beleza pessoal e tudo comprei no mercado livre mercado livre e tem tudo né não sei se às vezes né pode ir lá procurar não tem mas pelo menos eu não tive dificuldade tudo eu comprei no mercado livre beleza galera a outra coisa o também coloquei um um cdi um cdi a 9600 rpm para cortar o giro né puta fica massa para caralho mas não compre acima de 9600 rpm beleza senão pode porra é detonar o motor né pessoal forçar demais para dar o corte de giro então é um 9600 rpm eu dei pesquisando que ela que eu acho que é o ideal ali para não danificar o motor ali também beleza tranquilo eu não entendo muito mas eu fiz isso baseado nas minhas pesquisas beleza o youtube o youtube é um grande professor beleza então obrigado lá galera galera escreva um qualquer comentário aí beleza um oi valeu tal pô você é feio você é um cuzão você cara comenta qualquer coisa cara você não sabe de nada beleza comenta qualquer coisa aí que ajuda o canal a crescer qualquer tipo de comentário aí uma curtida beleza vai fazer com que o canal cresça beleza pessoal então essa é o meu melhor humilde opinião espero que ajudem vocês aí e cara xr é uma motinha top eu vendi a minha e vou te falar caralho meu deus que saudade da minha xr beleza então valeu lá galera fiquem com deus tamo junto fui